O que é o like? O que é que você gostou do vídeo? O comentário? Se você não tem crítica a sua sugestão, se inscreva no canal e ative o notificação. Até o vídeo, se inscreva no canal. O Parlamento Nacional de Rússia e a Comissão Permanente aprova o pedido de extensão do estado de emergência para a sanulores e nem para o Timor-Leste registrar uma paciente na Inhat com a variante Delta COVID-19 no número infectado variante Delta e a nação vizinho Indonésia, Nebesá e Makás, onde for risco bot, mais Timor-Leste. E a discussão, ministro-presidência, conselho-ministro Fidelis Leite Magalhães Ateten com a autorização do estado de emergência para o poder do governo que continua a implementar a medida para a prevenção do COVID-19. Para tudo, é necessário ferramenta para a luta contra o COVID-19. Depois de ralar a avaliação rucleana, o governo de oposição IDAC precisa de um estado de emergência. Então, se lá, está lá aí o poder, lá o equilíbrio constitucional para o BLE implementar a medida que é a limita a manhã cidadão e direitos. Então, o governo de Rússia vai ralar, mas o Parlamento remoto com o Itavó de Sira. Depois, na tramitação constitucional, legal, o governo russo vai ter presidente da república, e tem presidente da república, mas o senhor mais o Parlamento, então o governo, agora, defende, aumenta, defende, tem ponto, tem a saída, mas o governo russo vai ter presidente da república. E o Parlamento, naturalmente, depois se aprova, calaia, tu ir lei. Então, o governo, tá? Não vai ter um estilo de e você vai ter um estilo de split. E aí, o governo, não vai ter um estilo de OPLA. E aí, no governo, não vai ter um estilo de passeio, não vai ter um estilo de fronteira, não vai ter um estilo de não vai ter um estilo de Mas, na verdade, isso é o governo, tem que ter um estilo de gyro, então, o governo, tem que considerar fatores do todo, entre salvar a vida, não têm economia raiada na RASIC. Se eu tiver a data, eu tiver parte de rua, parte de uma oferta, parte de uma demanda para necessidades de terem, não é o seu. Para isso, eu preciso falar de gestão de RASIC. Gestão de RASIC, então tem que reconhecer que tem raiada, e tem nenhuma oferta, necessidades básicas, se dá o suficiente. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, lor e o órgão legislativo, Nianaran, continua com sua atenção ao governo, a do serviço Macaz, onde prevê a transmissão COVID, variante Delta e Arailaran. Mas que não é comissão permanente, se convoca a plenária extraordinária, e a lorança nula o fulano Augusto, onde confirma a voto resolução do Estado em emergência, né? A mesa anuncia que a Comissão Permanente convoca a plenária extraordinária para a confirmação da autorização do Estado em emergência dia 10 de agosto. Pedido a extensão Estado em emergência para a sanulurecinen, Parlamento Nacional autoriza o voto a favor sanulurecinualo, contra zero, não abstenção sanulurecintolo. Extensão Estado em emergência, né? Sejahu e aloram ida fulano Augusto, tinanrejunrua, ruanulurecinida. Fátima Pereira, Eliugaiu, GMN